Olá estudante, seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. Essa é aquela videoaula pra você que tá precisando aprender matemática de um jeito simples, direto e na prática, isso aí. E com exercício de USP, olha o nível que a gente tá aqui, tá? Hoje a gente vai aprender a falar de equação de primeiro grau, de montagens de equações, aqui nessa videoaula da USP FUVEST. E detalhe, dois recados super importantes aqui pra você. Primeiro, tudo que você vai ver aqui faz parte do meu curso de matemática, isso aí. Clica aqui no link da bio ou no link da descrição que você vai direto pro meu curso. Lá tem algumas aulas gratuitas pra você chegar já destravando e aprendendo matemática de uma vez, tá? Segundo recadinho super importante. De segunda a sexta aqui no meu canal tem conteúdo assim, direto, prático, objetivo, organizado, pra você destravar nos estudos, pra você dar o up aí nos estudos, porque não tem só conteúdo de matemática, tem conteúdo de literatura, de redação, de filosofia, tudo pra você ter nota alta no vestibular, na escola, no cursinho, no concurso público, onde você precisar conteúdo de qualidade pra dar aquele up, é aqui que você encontra, tá bom? Então já sabe, né? Papel e caneta na mão, que aquela aula vai começar. Pessoal, esse é o típico exercício que a gente tem que montar as informações com calma, porque ele fala de várias etapas, ele dá mais de uma pessoa, mais de uma informação, são dois conjuntos de dados, ou seja, porque são de pessoas diferentes. Então, é o típico exercício que se eu pular a etapa, se eu quiser fazer ele ali no chute, eu vou perder tempo, eu vou ter que fazer a primeira vez e refazer. Então, qual que é o meu lema? Faz a primeira vez bem feito pra você não precisar ficar refazendo, entendeu aqui? Então, vai colando o olho junto comigo, vai dando pausa, vai montando o raciocínio, porque você vai perceber que se você não acompanhar a linha a linha, a gente vai perder o raciocínio aqui, tá bom? Porque é um típico exercício de vestibular, é aquele exercício longo, que eu tenho que fazer dois, três cálculos, eu tenho que juntar essas informações no final, ou seja, é um ótimo exercício pra você, digamos assim, sabe aquele nível hard, aquele nível punk? É esse daqui, tá? Então, cola o olho aqui comigo. Dois atletas correm com velocidade constante em uma pista retilínea. Olha só, isso aqui é uma questão interdisciplinar, tá? Se ele tá falando de velocidade, pista retilínea, ele tá falando de velocidade média, isso aí, ele tá falando de velocidade média, que é igual a ΔS dividido por ΔT, tá? Ou espaço dividido pelo tempo, ou distância percorrida dividida pelo tempo. Tudo bem até aqui? Partindo simultaneamente de extremos opostos A e B. Um dos corredores parte de A, chega em B e volta pra A, tá? Então, ele fez o percurso duas vezes, tá? Ele foi de A pra B e de B pra A. O outro corredor parte de B, chega a A e volta pra B. Mesmo raciocínio, só que de extremos diferentes. Os corredores cruzam duas vezes, a primeira vez a 800 metros de A. Opa, vamos organizar esse raciocínio aqui, ó. Aqui, então, tá o ponto A e aqui tá o ponto B, tudo bem? Na ida, na ida, ó, ó, os corredores cruzam-se duas vezes. A primeira vez a 800 metros de A. Então, na primeira vez, deixa eu até colocar aqui, ó. Na primeira vez, deixa eu organizar esses dados. Eles se cruzaram, vou colocar qualquer ponto aqui, ó, a 800 metros de A. Vamos supor que aqui deu 800 metros. Então, de A até esse ponto tem 800 metros, tudo bem? E desse ponto até B, eu vou colocar que é a distância total menos 800, certo? Isso daqui não é a distância total, ó. Então, isso daqui é a distância total e até aqui tem 800. Então, isso que sobra é o total menos 800, tá bom? Então, isso daqui foi na ida, na primeira vez. E a segunda vez a 500 metros de B. Opa, então, eu vou lá embaixo, vou até colocar de cor diferente pra ficar organizado isso daqui. Então, na segunda vez, ele tava, mesmo raciocínio, de A até B, na segunda vez, a 500 metros de B. Opa, vou dizer que isso daqui é 500 e de B até esse ponto é 500, tá? Vou fazer isso daqui também, né, ó. D é o total e aqui vai ser D menos 500. Tudo bem até aqui pra gente organizar o raciocínio? Vamos lá. O comprimento da pista em metros é, opa, ele quer justamente esse D, sabe? Ele quer a distância de A até B, esse comprimento da pista. Vamos fazer primeiro uma ideia aqui, ó. Se velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT, então vamos lá. O corredor 1, velocidade do corredor 1, ele encontrou aqui, né, ó. Então, o corredor 1 tinha andado de A até esse ponto. De A até esse ponto é 800, certo? Dividido pelo tempo, tá? E o corredor 2, pro corredor 2, pessoal, ele tinha partido de B, lembra? Até esse ponto. Então, é o total menos o 800 dividido por T. Pessoal, detalhe, tá? Quando ele se encontra exatamente nesse ponto aqui, o tempo é o mesmo, não é? Se o tempo é o mesmo, então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, tempo de corredor 1 é igual ao tempo do corredor 2, tudo bem? Se eu isolar essa incógnita aqui, ó, se eu isolar o T, se eu isolar o T, eu vou dividir... Oh, calma aí, só um segundinho. Eu vou dividir o 800 por V1. E se eu isolar esse T aqui também, vai ficar D menos 800 sobre V2. Deixa eu arrumar só esse número aqui. Quase não tá dando pra entender que isso aqui é 800, né? Vamos lá, 800. Legal. Vou fazer outra ideia aqui, tá? Outra resolução, vamos lá. V1 sobre V2, V1 é 800 e V2 é D menos 800, tudo bem? Aí a gente segura essa informação e vou montar o mesmo raciocínio, extremamente igual aqui na segunda etapa. Vamos lá, então eu vou dizer que o V1, pessoal, o V1 ele já tinha partido de A até B, lembra? Então ele já tinha feito a distância total, olha só, pegadinha do Faustão aqui, tá? Ele já tinha andado de A até B, então ele já tinha corrido D, certo? E aí quando ele volta, ó, ele foi e andou D. E na volta ele parou aqui no 500, então é D mais 500, faz sentido? D mais 500 dividido pelo T, tudo bem? E o V2, pro? Vamos lá pro V2. O V2, pessoal, ele tinha andado, lembra? De B até A, que era D, e depois de A até esse ponto. Então D mais D menos 500, tá? Essa é a ideia, pessoal, porque na volta eu já tenho que considerar que eles ambos já caminharam a distância total, tá? Então D mais D menos 500 dividido por T. D mais D é igual a 2D menos 500 dividido por T. Pessoal, só pra isso daqui, pra gente ganhar espaço nessa lousa, eu vou apagar essa soma aqui e já colocar o total, tá? 2D menos 500, só pra gente ganhar espaço aqui na lousa. E 2D menos 500 igual a T. Mesmo raciocínio, tá? Quando eles se encontraram, esse tempo era igual. Então T1 é igual a T2. Bom, se eu for isolar esse T aqui, vai ficar D mais 500 sobre V1 é igual a 2D menos 500 sobre V2. Se eu quiser aqui também fazer outro raciocínio, V1 sobre V2. V1 é D mais 500 e V2 é 2D menos 500. Pessoal, olha só, a velocidade deles são proporcionais, né? Se a velocidade deles são proporcionais, vou montar aqui outro raciocínio, ó. 800, ó, do V1 tá pra V1, né? Então D mais 500, tá vendo, ó? Velocidade do 1 tá pra velocidade do 1 aqui, ó. Então 800 tá pra D mais 500, assim como a velocidade do D2. D mais D menos 800 tá pra 2D menos 500. Ou seja, eu vou fazer uma proporção entre essas corridas. Por quê? Porque agora, pessoal, a gente vai multiplicar em X, isso aí, ó. Eu vou multiplicar essa equação aqui, ó, D menos 800 vezes D mais 500. Então vamos lá. D menos 800 vezes D menos 500. E vou multiplicar aqui, ó. É igual a 800 vezes 2D menos 500. Daqui é uma regra de 3, só que com letras, uma regra de 3 maior, tá? Mas aqui não deixa de ser uma regra de 3. Agora eu vou fazer continha, ó. Distributivo, é D com D, D vezes D é D ao quadrado. D vezes menos 500 é menos 500D. 800, menos 800 vezes D é menos 800D. E 800 vezes 500 é 40.000. Menos com menos é mais, ok? Agora eu vou fazer aqui, ó, 800 vezes 2 é 1600D. E 800 vezes 500 é 40.000. E mais com menos é menos, tudo bem? Pessoal, dá pra eu eliminar, simplificar, né? Reduzir um pouco essa oração, essa oração, essa equação aqui, ó. D ao quadrado não tem mais ninguém, eu vou só copiar. Aí eu tenho menos 500D menos 800D. Menos 500D menos 800D. Alexandre, corta aí. Corta aí, por favor. Pode continuar. Pessoal, ó, aqui é um mais, né, ó. Só arrumando esse sinalzinho. Menos 500D mais 800D dá menos 300D, certo? Menos 300D. Ainda consigo puxar o 1600D, ó. Lembrando, o 1600D tá positivo, vai vir negativo. 1600D, tá? Aí eu desço o mais 40.000, desço o menos 40.000, menos 40.000, mais 40.000, zerou, certo? Eu vou ficar aqui com D ao quadrado, menos 300, menos 1600, dá menos 1900D. Pessoal, vou isolar D ao quadrado, 1900D negativo, vai vir positivo. Isolo de novo o D ao quadrado, o D que tá multiplicando vai passar dividindo e desço 1900. Divisão de bases iguais, ó. D ao quadrado dividido por D, eu vou manter a base e subtrair os expoentes, né? Lembra que tem um expoente imaginário? D ao quadrado, 2 menos 1 dá 1, D é igual a 1900 metros, ou seja, a distância percorrida de A até B, a distância da pista, perdão, de A até B é 1900 metros. Questão muito boa, pessoal. Você percebeu que primeiro a gente teve que lembrar de um conceito de física, que isso aqui é movimento retilíneo uniforme. Depois a gente teve que montar em etapas, montar a etapa 1, depois montar a etapa 2. E no final a gente teve que igualar essas equações, tá? Porque a velocidade de 1 é constante, então a velocidade de 1, tanto na ida quanto na volta, é igual. A velocidade de 2 é constante, então a velocidade do corredor 2, tanto na ida quanto na volta, é igual. Se é igual, eu posso igualar isso numa regrinha de 3. Ufa! Um exercício ótimo pra você mandar bem no vestibular. Promessa cumprida, exercício resolvido aí pra você de forma organizada, etapa por etapa, pra você destravar de uma vez na matemática. E claro, se essa resolução fez sentido pra você, compartilha pra aquele amigo, pra aquela amiga que você sabe que também tá precisando dar o up nos estudos, melhorar a nota, que você sabe que ele vai te agradecer. E claro, né, se tiver qualquer outra resolução, comenta aqui, comenta aqui algum outro exercício que você gostaria, comenta o que você achou dessa resolução, vou adorar te conhecer, adorar conhecer a sua opinião, tá bom? Pessoal, por hoje é isso. Muito obrigada mesmo e agora vai lá. Gabarita essa prova! Tchau! 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 Tchau!